Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Ministério Público gaúcho iniciou uma ação para garantir a implementação da Lei Federal 11.645, sancionada em 2008. A norma determina o ensino da história e da cultura indígena nas escolas. Nesse sentido, foi lançado em 19 de abril, Dia do Índio, um projeto no Centro Cultural da Aldeia Caigang, em Porto Alegre. Cartilhas também estão sendo distribuídas aos promotores de justiça de todo o Estado. A ideia é que orientem e trabalhem ao lado de gestores e educadores para a execução da lei. Portanto, para abordar o tema, convidamos o coordenador do Centro de Apoio de Defesa dos Direitos Humanos, Francesco Conte, o cacique da tribo Caigang, Ari Ribeiro e Mário Caraí, vice-presidente do Conselho Estadual do Índio. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com o Dr. Conte, que como articulador desse projeto, eu gostaria de saber a importância, a relevância desse trabalho do Ministério Público. Bom, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, como todo Ministério Público, ele é o defensor dos direitos humanos. está estabelecido na Constituição Federal que todas as questões relativas a direitos humanos, a defesa dos interesses dos segmentos e dos temas que são de direitos humanos, que estão elencados na Constituição Federal, devem ser questionados, devem ser buscados e o Ministério Público é o agente, é o agente de Estado, é o órgão público competente para exercer esse papel, o papel de defensor dos direitos humanos. Um segmento vulnerável, um segmento bastante importante no meio social é, sem dúvida nenhuma, o segmento indígena. Sofreram um processo histórico de perseguições, de discriminação e tanto é verdade que de mais de 5 milhões de índios na época do descobrimento, hoje não passam de 700 mil em todo o Brasil. Então, só por esse dado objetivo, se vê a necessidade de que haja uma atuação do Ministério Público e dos promotores de justiça na defesa desse segmento tão importante e tão vulnerável. em 2008 foi estabelecida, através de uma lei federal, a 11.645, a necessidade de alteração da lei de diretrizes básicas da educação, ou seja, foi determinado a inclusão, a implementação do ensino da história e cultura indígena em toda a rede de ensino, tanto privada quanto pública. E o que se vê, de fato, até o momento, é poucas iniciativas nesse sentido. São poucas as escolas públicas e privadas que iniciaram a implementação dessa lei, desse ordenamento jurídico que determina essa inclusão da história e cultura indígena. de fato, as escolas simplesmente se limitam, no dia 19 de abril, fazer com que as crianças venham para a sala de aula, para a escola fantasiadas de indígenas, fazem uma atividade nesse dia, que é importante, é relevante, deve ser feito, mas não é só isso, não é só isso que a lei determina. A lei determina que seja contada, que seja tratada dentro da cadeira de história, na cadeira de... em todas as áreas do conhecimento, seja tratada também a questão da história indígena e a história da sua cultura e das suas tradições. Então, poucos sabem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quais são as etnias que formaram aqui o Rio Grande do Sul, poucos sabem que são charruas, que são guaranis, que são caigangues, né? Quais são, qual é a diferença entre uma etnia e a outra, né? Como eles veem o mundo, como eles enxergam as coisas, né? Só se teve no nosso ensino, só se teve no nosso ensino que o índio não servia para ser escravo, porque não se submetia ao trabalho. É uma visão unilateral do colonizador, do português colonizador que via, no indígena, uma fonte de trabalho que deveria prestar, então, o trabalho escravo. Então, os índios não se submetiam. Mas por que não se submetiam, né? Só porque não gostam de trabalhar, não são não, né? Como é tido hoje muito, tem muito uma visão distorcida do índio, como o índio não sendo uma pessoa que gosta de trabalho, né? Sem considerar que o índio, em regra, acorda às 5 horas da manhã para caçar tatu, para se alimentar, não se considera as características do indígena que são extrativistas, né? Por natureza, são nômades, circulam atrás, convivem em harmonia com a natureza, né? Não transformam a natureza, respeitam ela na integralidade. Quer dizer, é uma cultura totalmente diferente da do homem breve. E isso que essa lei procura fazer, com que toda a comunidade, principalmente as crianças, no primeiro ensino, lá na sala de aula, quando entrarem nas escolas, quando começarem a formar os seus conceitos, eles receberem a informação completa. E não somente da cultura branca, que é importante, obviamente, né? Deve ser mantida, deve continuar a implementação de passar a cultura branca. Mas o povo brasileiro não é formado só pela cultura branca, não é só formado por brancos. Ele é formado, basicamente, por índios, brancos e negros. Ok. Professor Mário Caraí, o que representa esse projeto do Ministério Público para a tribo Guarani? Primeiro, significa muito. Porque, ao longo dos 500 anos, né, vou implementando um pouco da palavra do doutor Francesco Conte, que os índios, né, acho que de todo o Brasil, né, e principalmente a região sul aqui, teve um dos principais contatos. E é onde os povos hoje resistentes até hoje, né, que são os Guarani e Caingangues e hoje os charruas, né, para o povo Guarani, essa lei sobre a implementação para que todas as escolas públicas, né, passam a ter um conhecimento para seus alunos, né, e educadores. Nós achamos que foi significante por parte dos gestores de estados, né, e para nós é mais uma mostração que nós fazemos parte desse Brasil, né, onde que poucas pessoas sabem e entendam o diferente, né. Ok. Cacique Ari Ribeiro, a literatura atual não mostra um índio fora da realidade? É, dentro do contexto da literatura pedagógica hoje, né, o índio, ele, que vem sendo mostrado, ele não é aquele índio real, não é aquela sociedade real que existe hoje, né, dentro desse contexto ainda parece muito com os índios hoje dos sertões amazônicos, da floresta amazônica, mas a maioria dos povos indígenas, eles têm uma cultura dinâmica, uma cultura que está inserida em todo o movimento que a sociedade nacional faz, né, e mais a base da sobrevivência de todas as sociedades, ela está enraizada na sua cultura. É uma cultura que, ela é bastante relevante em relação ao que a sociedade hoje vive, né, o cotidiano da sociedade hoje, ela procura estabelecer para a economia se desenvolver de uma forma exploratória da natureza, né, uma forma que distancia os seres humanos, as pessoas entre si. E as sociedades indígenas não, ela tem um conceito de aproximar os seus membros, aproximar as etnias e tem um forte relacionamento com a natureza, tem um forte relacionamento com, enfim, o cosmo todo, né, porque cada etnia, ela tem uma cosmovisão desde a sua origem até a atualidade. Certo, nós tivemos aqui 22 tribos no Rio Grande do Sul, hoje só há três, guaranis, caigangues e charrua. Nós não podemos permitir que essa história, né, parte dessa história se perca. É, justamente. Por isso o valor desse projeto. É, justamente porque esse projeto, ele vai nos dar oportunidade em que a sociedade caigangue vai revalorizar, né, muitos valores que, às vezes, até o contato faz com que ele se distancie desses valores. Por exemplo, né, na comunidade, né, a gente, debatendo, deliberando sobre esse assunto, os professores, as pessoas de idade, né, inclusive a juventude, acompanhava a nossa deliberação e a gente retornava, sabe, às histórias que os nossos antepassados, os nossos bisavôs passavam oralmente para a gente. E, nisso, a gente contextualizava os territórios, sabe. Então, a gente consegue, através dessa lei, rever muita coisa do passado, principalmente sobre a territorialidade, né. Claro. Professor Mário, segundo dados do IBGE, hoje no país há cerca de 750 mil índios, só que 40% dessa população vive num estado de extrema miserabilidade. Como o senhor enxerga esse quadro? Eu vejo que o principal para que essas pessoas indígenas tenham esse número insignificante, né, que para nós é triste, né, mas durante esses 500 anos, né, se não fosse encarar de frente todos os problemas, os contatos da colonização e também referente, enfrentando também até a opressão de estados, né, de militares também, né, onde esses 40% geralmente para fugirem um pouco também, de buscar também mais recursos para sobreviverem, mas sabem, todos sabem que ao sair de uma aldeia para buscar um recurso para que ela se mantenha viva, né, e ao chegar nesse outro lado, enfrentando mais ainda todos os problemas de preconceito e tudo, e sendo desvalorizado também, porque a sociedade, eu vejo que o índio, até hoje, né, muitas escolas, historiadores ainda também têm uma concepção bem diferente, dizendo ainda até hoje que os índios são bárbaros, né, são perigosos, né, não são gente, né, de igual a uma sociedade, né, por não entender que os índios são gente com ideias, né, com pensamento também, mas possuem uma cultura diferente, né, e na América do Sul principalmente, né, contando um pouco dos Guarani, que é um, faz parte também entre os 40%, vivem calamidade, né, e em função disso, a gente também, como eu faço parte de um processo de reivindicações das demandas de muitas aldeias indígenas, não só dos Guaranitãs, dos Caingang, hoje aqui no Estado, a gente vem enfrentando as demandas em função de que o Estado não respeita, e dizem que o índio tem que estar ainda na época lá dos 500 anos, né, e hoje com a evolução todo, houve um processo também de como o índio hoje deve se sobreviver, né, e hoje a gente também já somos capacitados também, a gente compreende de como conviver com a sociedade não indígena, em cima disso, a nossa grande preocupação é sobre essas porcentagens, né, em cima disso a gente vem buscando e levando as demandas, mas com o apoio agora hoje, né, que o Ministério Público Estadual estava bastante tempo distante de acompanhar as demandas dos povos indígenas, e hoje com a aproximação também do Ministério Público, a gente sente também mais um parceiro para quem ajude a enfrentar o desafio das demandas dos caciques, por exemplo, né, e onde há também uma calamidade em função de alimentação, né, em todas as aldeias e com tudo esse processo, as pessoas que vêm para as cidades, né, por exemplo, de ter uma vida melhor, né, que hoje no Rio Grande do Sul as aldeias já são muitas degradadas, né, e não há um projeto também de como que os índios possam sobreviver, né, porque a colonização tirou toda a riqueza e nas retomadas dos seus territórios, os índios voltam lá, mas a natureza não fornece mais, e aí voltam buscar outras formas, outras fontes para sobreviver, onde a gente hoje agora se aproximou mais também, pretende se aproximar mais profundamente do Ministério Público Estadual, né, onde há uma demanda muito diferente do que da região norte, né, onde hoje aqui no Estado, tanto nas aldeias Cangang e Guarani, né, há uma defasagem muito insignificante, né, e isso o governo não procura saber também, né. Ok. Doutor Conte, dentro dessa defesa pela garantia dos direitos dos índios, a diretriz principal do Ministério Público Gaúcho é a inclusão social. Exatamente, o nosso objetivo maior, né, é fazer com que, em primeiro lugar, né, haja um conhecimento, e a importância desse projeto, dessa lei é exatamente isso, para diminuir essas diferenças, para eliminar esses preconceitos, né, que existem em relação aos índios, né, é nada melhor do que a educação, né, nada melhor que o caminho da educação, fazer com que as nossas crianças, que os nossos jovens aprendam a conhecer, aprendam o que pensam, né, como são os indígenas, qual é a sua cultura e qual é a sua história. A partir desse conhecimento é que vai se eliminar essa discriminação, porque a discriminação é oriundo, é fruto do desconhecimento, né, ou de um conhecimento estereotipado, mal informado, né, então, muitas pessoas têm preconceitos contra os indígenas por puro desconhecimento. Então, essa lei é importantíssima que ela seja implementada, para fazer com que as pessoas conheçam a cultura, a história dos índios, que é riquíssima, né, e belíssima. Então, a partir desse conhecimento, seguramente, a inclusão do indígena é pelo, não pelo intermédio de aculturamento dos indígenas, né, eles devem manter a sua cultura intacta, não devem ser aculturados por nós, né, eles devem conviver em harmonia com o restante da cultura branca, da nossa cultura, mas não serem aculturados. E a ideia desse ensino não é esse ensino nas escolas indígenas, que devem ser mantidas e preservadas nas tribos, que são as escolas próprias dos indígenas para indígenas. Esse ensino é para o ensino comum, não indígena, para que a comunidade não indígena receba esse conhecimento. Essa é a ideia do projeto. Agora, recuperar mais de 500 anos de história não é uma tarefa fácil, por isso precisa, né, de educação, e esse projeto é um grande passo para isso. Exatamente, porque o colonizador pretendia exatamente aculturar a sua, trazer os indígenas para a sua cultura, né, inclusive com os processos de evangelização, inclusive da igreja, né, que eram os catequizadores, procurando trazer para a cultura do branco, né, da cultura cristã, cultura hebraico-cristã, que é a cultura do ocidente, do branco ocidental. Então, na realidade, esse era um processo em andamento, entende? Agora, para fazer com que esse processo pare, para que ele não siga, né, com aquela mesma formatação, e respeitar essa diferença, e aceitar essa diferença, de que haja uma cultura diferente da nossa, que não é inferior e nem superior, são culturas diferentes, pura e simplesmente, essa é uma grande dificuldade. Claro. Como o nosso programa é conciso, né, e é um programa pequeno, eu queria deixar um minuto para o cacique Caigangue fazer a sua reivindicação? É, a partir do lançamento dessa lei, o povo Caigangue, ele está com uma grande expectativa, porque vai demandar, né, o envolvimento de vários membros das comunidades indígenas para formalizar um trabalho, um trabalho literário que vai responder às expectativas logo das escolas. vai haver muita demanda desse material, material didático, né, e a gente tem uma expectativa em que alguns recursos humanos que têm em várias aldeias no Estado, a gente consiga tirar dessas pessoas as informações para transformar o material. E também a sociedade, né, ela tem a... mude os seus conceitos. Por exemplo, na cidade de Porto Alegre, são vários indígenas em vários locais, e que esses índios, eles não estão simplesmente por acaso, nesses locais, né, o índio esteve sempre na cidade, né, a cidade, inclusive, foi construída nos territórios indígenas, e às vezes a sociedade, de uma forma ou outra, usa pequenos preconceitos, grandes preconceitos, por aquelas pessoas indígenas presentes naqueles locais. Então, de hora em diante, né, principalmente a sociedade porto-alegrense, né, nos olhem, né, com o olhar de que nós somos membro desse país, desse belo país, e principalmente desse belo Estado, que hoje a gente, então, transforma nesse trabalho do Ministério Público, com uma enorme expectativa. Vamos eliminar os preconceitos, então. Um minutinho, rapidamente, Mário, suas reivindicações em nome do povo guarani. Deixo uma mensagem dizendo que a sociedade procure a rever todos os seus passados, né, que muitas as diferenças também há no meio da sociedade não indígena, mas o maior preconceito é em relação aos índios. E peço que com essa nova lei sobre a educação nessas escolas básicas, né, a partir desse momento, né, haja uma nova dimensão para os novos futuros, que são as crianças, né, tanto indígenas, tanto não indígenas. Ok. Sobrou meio minuto para o recado final do Ministério Público. Só contamos, então, pedimos, apelamos, né, às autoridades públicas, principalmente os gestores públicos da área de educação, secretários municipais de educação, prefeitos municipais do Rio Grande do Sul, de todo o país, que implementem a lei 11.645 de 2008, ou seja, que implementem nas escolas públicas desse país e nas escolas privadas também o ensino da história e da cultura indígena. Esse é o nosso requerimento, o nosso apelo a todas as autoridades públicas. Ok. Eu queria agradecer a presença dos senhores. Lhe dar os parabéns, doutor Conte, por esse trabalho que está iniciando do Ministério Público gaúcho. Também agradecer a participação do professor Mário e do cacique Yari. Nós vamos ficar por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no Conhecendo o Ministério Público. Até lá. Tchau. 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 Tchau.